A CIDADE NO BRASIL 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 Um mero cavaleiro de bronze nunca poderá me encontrar Por que temos que lutar? Parece que vai levar com o Shu, né? O famoso Andromeda Veja essas correntes aqui, né? Idiota! Vamos ver as caras que lutar Agora, com o chão O que é isso? Idiota! Cosa é uma vez que você quiser Que me encoquecemos! Não! 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 Só que não é queira! Não, 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 não. Vamos ver se ele vai levantar, tomara que não levante. Que engraçado! Pô, eu sempre erro, cara! Pegou! Foi! Toma! Corrente de Andrômeda! Que mole é corrente de Andrômeda! Que idiota! Ah, levanta não, não! Agora vai ficar sabido com ele, por exemplo, para brigar com ele. Caramba! Vamos! Não! Você pode pensar que eu reclamo nele aqui. Eu consigo? Mas estou preparado. Pegou! Ah, malandro! Ah, eu não me compito! Pera, gente! Isso! É forte, maluco! E tão só no segundo inimigo, hein! Uou! Não mente! É, mais um pra conta aí! E mais uma história agora! O quê? Alguém interrompeu minha meditação, aproximando-se diretamente do meu cérebro. Fênix? Então foi Fênix? Vai se arrepender. Vamos, corrente! Nosso oponente não é o gêmeos que está diante de nós! Você precisa encontrá-lo e destruí-lo! O meu raio irá percorrer o universo! Usa todo! Não importa quantos milhares de anos luz, nós estamos distantes! Você precisa encontrá-lo e destruí-lo! Como é que isso foi atravessar a outra dimensão e me atacar diretamente? Eu não posso acreditar! A corrente voltou! Tenho certeza que atingiu alguma coisa! O que aconteceu? O cavaleiro de gêmeos desapareceu! Eu consigo ver a saída da casa de gêmeos claramente! Henrique! Eu acho que senti a sua cosmo-energia agora! Ele deve ter me salvado do perigo! É como eu imaginava! O cavaleiro de gêmeos nunca esteve aqui! Esta armadura de gêmeos parece tão triste! Será que só eu sinto a tristeza da natureza positiva e negativa que ele emana? Será que o ioga conseguiu sair da outra dimensão? Será que o ioga conseguiu sair da outra dimensão? O cavaleiro de gêmeos! Os cavaleiros dos ovíados! O guerreiro do gêmeos! Você já sentiu o cosmo? Seile Shiryu segue depressa para a próxima casa câncer! O jogo, entretanto, é mandado para outra dimensão! No fim, Xun descobriu que a armadura sagrada de gêmeos estava vazia! Mas o ioga acaba lançado para a sétima casa Libra! Onde encontrou outro cavaleiro de ovos! O guerreiro do gêmeos! O guerreiro do gêmeo! Ioga! Não deve prosseguir neste caminho! É uma ordem e você deve obedecer! Já decidiu voltar? Pois então lute! Porque você não passará daqui a menos que me derrotem! Mas eu... eu não posso! Camus, você é o mestre do cavaleiro de cristal! Isso significa que você é meu mestre também! Como é que eu posso lutar contra o meu mestre? Me diga, Camus de Aquário! Neste caso, vou ter que impedi-lo à força, se não preciso! Dê uma boa olhada nisso! Não! O navio da minha mãe está indo pro fundo do abismo! Não! Mamãe! Não! O navio da minha mãe está indo pro fundo do abismo! Não! Ninguém vai conseguir chegar naquela profundidade! Eu nunca mais vou poder ver o gosto dela! Mamãe! 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 Mesmo que ela esteja morta, ainda podia me encontrar com ela naquele ponto do teatro! Ela tem sido a minha única força e consolo na vida! Eu não tinha nada a não ser a minha mãe! Me diga, por que você fez isso? Jamais em minha vida culpei as pessoas que não conseguem se esquecer do passado e que às vezes caem em prantos por causa disso! As pessoas comuns são assim, mas você não! Você é um cavaleiro! Deveria me agradecer! Ninguém nem os meus mestres têm o direito de tirar a minha mãe de mim! E aí galera, vamos pra mais uma luta agora, ó! Vamos voltar contra o Camus! O mestre do gelo! Vamos, Yoga! Você terá que enfrentar um cavaleiro de verdade! Prepare-se! Vamos lá, e vai ficando um cara bem mais difícil, né? Vocês estão vendo que a dificuldade é gradativa, né? É, então eles estão vendo que eu tenho um Yoder! Ele também chama de Syri Lillian... Proque! Ah, eu! Esse Homem Нат, ele chama de Syri Lillian... Nós estamos vendo que o meu pancreto é duvido! Vamos lá, né? O meu pancreto é duvido! O que é isso? Que graça, cara! Ah, foi isso! Tô lá! Tô no interno, cara! Não precisa botar mais pra ele, né? Não precisa botar mais pra ele! Quero que você vai ficar? a bairro ou de diamante como é que o saco de escondido aqui? Não desculpe! Iorga Iorga Pega o melhor? Ah, finalmente! Tem que derrubar ele Seu fogo não é págino. É evidente que você nunca poderá derrotar os cabareiros de ouro e não adianta tentar. Ah, Yorga. Posso vencê-lo com um só movimento? Dessa forma, com os dois braços arqueados e juntos, vou acabar com o segundo e a técnica mais poderosa. Execução Aurora! O cosmo do Yorga desapareceu. Não pode ser. Yorga! Shiryu. Senha. Você também sentiu? Sim. O cosmo do Yorga se arrebentou e se espalhou. Se arrebentou e se espalhou. É, e desapareceu depois disso. Significa que a vida dele se consumiu. O ar congelante da minha execução Aurora parece que acabou com você. Yorga, dorme em paz. Eu não pude mudar você. Meu plano não funcionou. Mas você teria sido derrotado de qualquer jeito. Mesmo que tivesse continuado. Talvez assim tenha sido melhor porque você não morreu com dor. Eu vou enterrá-lo. É a única coisa que posso fazer com você. Esse esquife de gelo nunca vai derrotar. Não importa quantos cavaleiros de ouro devem quebrá-lo. Yorga. Embora seu espírito vá para o céu. Seu corpo ficará na casa de Libra para sempre. Adeus, Yorga. Os Cavaleiros do Joríaco. Máscara da Morte. Você já sentiu o cosmo? Seiya e Shiryu entram na quarta casa Câncer. Depois de mandar ceia para a quinta casa Leão, Shiryu agora enfrenta o Máscara da Morte. Mas o cólera do dragão com o qual ele conta revela-se inútil. Ele recebeu as ondas do inferno do Máscara da Morte e foi mandado para Sekshiki, a entrada do mundo dos mortos. Ao mesmo tempo, Shiryu reza pelo retorno seguro de Shiryu. Máscara da Morte. Com toda a certeza vai morrer, Shiryu. Agora você vai se unir àqueles zumbis e cair no buraco. Ainda bem. Adeus, Shiryu! 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 Por favor, Deus. Proteja o Shiryu. Por favor. Proteja o Shiryu. Começou novamente. De onde está vindo essa energia? Isso me incomoda muito. Por favor, meu Deus, não o deixe morrer. Está vindo dos cinco tempos antigos. Desapareça, garota! Chega, máscara da morte! Aquela garota não gostava muito de você, não é, Gilles? Você deve me agradecer por deixar vocês dois irem juntos para nós. Sou um homem tão piedoso. Minha mão está queimando. Máscara da morte, eu nunca odiei ninguém, nem meus inimigos, tanto como agora. Eu não tenho a intenção de poupar você, nem um pouco. Não acredito. Ele estava quase morrendo, mas o corpo que eu sinto nele agora é tão forte que até os cavaleiros de ouro teriam vida. Pelas pessoas inocentes que você matou, eu vou te mandar para as profundezas do inferno, Máscara da Morte. É, galera, e agora chegou a luta contra o temível Máscara da Morte. Será que eu vou ser capaz de ganhar dele? Eu vou estar junto de você, não é, Gilles? Eu... Eu... Vamos lá, ele... Começou. Começou. Bua! Cristo! Boa! Estou muito Serela. Está vendo Silvio? Não tem mais rápida, cara. Que legal muito! Vamos lá, cara! Eu posso fazer, agora... Você pode aláxerar mais poderoso do meu. Vai enviar a se deba nada. Ah, eu não acredito! Desgraçado! Nossa, parece que ficou na defesa! Boa! Maravilha! Pegou! Boa! Agora que é matado! Passamos mais uma! Não pode ser verdade! O pé da armadura de ouro caiu sozinho! Eu não entendi! Minha perna está quebrada! A armadura de ouro não aprova mais você como cavaleiro de ouro por causa de sua mentalidade cruel. A armadura de ouro não é apenas protetora. Também tem vontade própria e escolhe os cavaleiros para proteger. Por que? Por que ele está fazendo isso? O que aconteceu com a minha armadura de ouro? Este é o seu fim. Sem a armadura de ouro você não é ninguém. Eu não vou perdoar você. Vou destruí-lo aqui mesmo, Máscara da Morte. Mas eu sou orgulhoso demais para matar quem está desarmado! Agora estamos em igualdade. Só temos nossos cosmos. Quem tiver o cosmos mais forte vencerá. Seu idiota! Você abandonou a única chance que tinha de me derrotar. É evidente que o cosmos do cavaleiro de ouro é sempre mais forte. O nosso cosmos ainda deve estar dentro dos limites de um cavaleiro de bronze. Devo tornar meu cosmos tão poderoso quanto o dos cavaleiros de ouro. Mesmo que seja por um instante. Devo tentar fazer isso em nome da destruição do mal. Já imaginou que pode ser uma caça ou os alunos do inferno? Para arrastar você até a morte bem perto do buraco do inferno? Você é idiota! Acredita ainda que pode fazer seu cosmos ficar tão forte que quando os cavaleiros de ouro! O que é isso? Estão dragões? A hora dele se transformou em um dos dragões mutuando no mar. Que cosmos poderoso é esse que eu sinto? Este é o cosmos! Eu elevei o seu poder ao máximo! Dragões Ascendentes, subam até o céu! Omerado Dragão! Shiryu, você está bem? Ele está muito pálido. Shiryu, você não está... Shiryu... A cabeça dos mortos na casa de câncer desapareceram. Parece que suas almas após a morte do cavaleiro de câncer finalmente descansam em paz. Tem alguém falando diretamente com o meu Cosmo Essa voz deve ser... Shunhei 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 Estou tão feliz Estou muito agradecido, Mestre Ancião Shiryu Por acaso Você pode... É, é, eu não estou enxergando, mas como? É verdade Eu estou enxergando mesmo Eu estou enxergando mesmo Sim, Mestre Muito obrigado, Shunhei Muito obrigado, Senhor Eu também estou muito feliz, Shiro Obrigado, Senhor O Seiya já deve estar lutando na próxima casa, Leão Vamos Claro E é isso aí, galera Estamos encerrando por hoje o episódio do Cavaleiro do Zotíaco Dublado do Playstation 2 até o final Aí com a deixa para o próximo episódio, né? E vamos... Eu vou me despedindo de vocês, tá bom? Agradeço a vocês por terem assistido Se você gostou, não esqueça, por favor, de deixar o seu like E se você não está inscrito é a primeira vez que você está aqui no canal Se inscreva também no canal, tá ok? É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe nos comentários o que você achou dessa jogativa Se você quer ver os outros episódios, tá bom? E se você é fã dos Cavaleiros do Zotíaco também O que o João quer saber? É isso aí, galera Até o próximo episódio Tchau, tchau Os Cavaleiros do Zotíaco Leão tenta matar o Seira Você já sentiu o cósmico? O que o João quer saber? Tchau